o salve galera são 0079 games e hoje vamos jogar um jogo mais jogado aí todo mundo aí é difícil pra caralho é essa aí a versão de pc peguei na steam aí baratinho vamos dar uma olhada aí galera contar o jogo todos os copinhos brincavam os meninos xícara brincavam caçando bamboletas igual o bob's point patrick e vem sentado nem viu eles foram longe demais da sua vila e acabaram achando caçando capeta jogando eternamente lá gastando a mesada e só jogando e gastando jogando e gastando o diabo viu aquilo né viu que eles estavam gastando e chegou perto para apostar com eles e vamos apostar meninos vamos apostar se vocês perderem vocês vão perder a alma de vocês então os meninos querendo dinheiro apostaram e querendo money né para comprar play e ony para comprar roupa e tênis de marco começaram a jogar muito jogar jogar e gastar tempo logo perderam todos os dinheiros inclusive as cueca e o diabo então quis alma deles os meninos imploraram pelo amor de deus eu faço qualquer coisa não 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 leva nessa arma por favor então o diabo falou com eles se vocês pegaram os outros que estão me devendo e trazê-los para mim eu pouparei a alma de vocês agora vamos 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 essa foi a história aí eu traduzi para vocês aí né muito bem traduzido sou muito fluente em inglês vamos 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 lá agora para além indica por favor avô não estamos certidão o homem nós estamos distinguindo o porção mágica O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano, esse jogo aqui é o desenho todinho do... O desenho do Mickey dos anos 30 lá, cara. Isso é louco. Vamos, vamos, vamos. Oi, moranguinho, tudo bem? Moranguinho, moranguinho. Você está na hora. Bom, o X pula, o triângulo dá o dash, bola especial e quadrado atira. Vamos embora. Ai, sai. Sai. Tem que ser rápido, tem que ser rápido, tem que ser louco, tem que ser louco. Ai, cai. Dá pra dar um pulo, um pulo, um duplo pulo. Calma, calma. Tá vendo? Aí, viu? Sica, moleque, é sica. O que é isso? Ah! Vai. 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 especial safado ali roubado mano tá no final já safado e se esse milho aí mano parece aquele bicho dos amarelo lembrou não é milho ele também é um girassol será ah nada vi eu fiz duplo duplo pulo ai caralho um o o não não f*** tá joguinho de carai ligar no modo dash super dash f*** f*** sai ah meu Deus do céu deixa acabar deixa acabar ah não bosta a vida é só um tri não ok ai ai quack, 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 quack sai nossa o cara já subiu sai 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 oi sai 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 Ah! 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 Isso é o jogo da tendinit, cara! Você jogando isso direto... Segurando esse botão aqui... Ah! Puta que pariu... Final, mano! Ah! 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 Ele vai atirar na vertical pra baixo... Ele não atira... Ele atira na vertical pra cima... Na vertical pra baixo ele não atira... Ele vai atirar na vertical pra cima... Ah! 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 eu sei que eu fiz ali agora não atrapalha não safado mano muita coisa na tela você fica doido eu fiz dash não não é a a a uvei Peguei para 30 de mar Impacto Nossa senhora, vamos lá. Pode fazer três, se não passa. E você não vê uma vida, mano. Foda isso. Faz o novo. O tiro dá um impulso pra trás e o aluno acerta. Sai. Eu ia pegar o bagulho. Deixa eu ver. Ah! Ah! Meu Deus! Nossa! Que horrível. Ah! Vamos ver. Tá bom. Que horrível. Deixa eu ver aqui. Loja do seu porcão. Bem-vindo. Quero tiro. Chaser. Esse aqui. Esse aqui. Valeu. Gastei tudo por cima. Pra equipar. Será que eu já fiquei? O que? Que horrível. E aí... E aí... O chefe, o chefe. Ai, que... Esse tiro aqui é bom, hein? Batatão. 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 Ui. Puta merda. Um brawl está provavelmente bebendo. Você está indo! Bem que ele só pega de perto. Você pega de longe. Agora o outro pega de perto. Dá um poder. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Tome! Vem! Fala safada! Que poder! Uhul! Tome! Ih! 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 Safada Maracate! Tirei um A e com certeza eu tirei um A. B! Eu sou o menino do B! Tome! 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 a gente continua essa aventura aí, se vocês gostaram aí, se inscreva no comentário aí, dê aquele like e é nóis, valeu sim, falou sim, falou galera, foi, é nóis.